Pela Moda GD Agroturo, Programa KG Empresarial, hoje nós estamos aqui na Tierra, em Porto Alegre, na Tierra, hoje só é abertura, muito, muito abertura, agora nós estamos falando de uma empresa que está como um produto muito interessante sobre saúde. E o que é saúde que as empresas estão trazendo para os produtos de hoje? Tá bem. Então, meu nome é Beatriz Josevedo, sou mentora da empresa Ciazzi, estamos no mercado há mais de uma década, trabalhando para seguradoras, trabalhamos hoje com a seguradora de ônibus, onde a gente faz um trabalho de regulação de danos corporais e que a gente faz ali um atendimento humanizado, onde a gente faz toda uma gestão de risco cuidando dessas vítimas. A partir daí, a Ciazzi desenvolveu uma plataforma de serviços para prevenir o acidente. Então, há mais de sete anos, a gente trabalha com as empresas de ônibus, ajudando os empresários a prevenir o acidente. Para isso, a gente trouxe a logística em saúde hoje. E hoje, em 2023, nós passamos a entregar isso também para o universo caminhoneiro. O que que a gente faz na prática, né? É cuidar do caminhoneiro e da sua família em todo o Brasil, levando uma plataforma voltada à saúde física e saúde emocional. Imagina que os nossos caminhoneiros ficam dias fora de casa, muitas vezes sem condições de ter um bom plano de saúde para deixar um pouco mais de segurança para sua esposa e seus filhos. E a Ciazzi vem com essa plataforma, trazendo isso em cobertura a nível nacional, onde eles podem ter acesso a médicos 24 horas. Mas o mais importante, é o suporte na saúde emocional do caminhoneiro e da sua família. A gente traz dentro dessa plataforma muitas soluções. Imagina que a gente pode ter aí um caminhoneiro dirigindo preocupado porque gostaria de estar podendo ajudar a sua sogra, a sua mãe, o seu alguém em casa com necessidades. Então, o nosso trabalho é ajudar esses motoristas profissionais, tanto no transporte de carga, quanto no transporte de passageiros, no que tem de saúde física e emocional, para que ele possa transportar, andar para o Brasil um pouco mais tranquilo, sabendo que tem uma empresa trazendo soluções, cuidando e monitorando a sua família enquanto ele viaja. Aonde fica a empresa? Aqui em Porto Alegre. Qual o primeiro produto da empresa comentou no mercado? Ela começou levando acesso à saúde para as pessoas que hoje não têm. Nós estamos falando de mais de 150 milhões de pessoas hoje que dependem do SUS. Então, a Ciazzi entra no mercado levando uma solução de levar acesso à saúde de base para as pessoas, tá? A partir daí, 4 anos depois, nós somos convidados a entrar no universo dos seguros. Então, hoje a gente trabalha com a exclusividade como uma seguradora, onde a gente atende a todo, em todo o Brasil, cuidando de vítimas desses acidentes. Então, tudo começou, o nosso propósito, o nosso DNA é facilitar o acesso à saúde física e emocional para quem precisa. Então, a gente está há 15 anos no mercado com esse propósito, levar acesso à saúde física e emocional para quem precisa. O que que está sendo tratando com o SUS esse ano? Com muita novidade, o que que tem que dizer? E esse produto é uma grande novidade aqui na feira, concorda comigo? Esse produto é único aqui na feira, é uma novidade. Porque a gente tem muita inovação na feira, né? Muita inovação tecnológica. E a Ciazzi é a única empresa que eu vejo que está trazendo essa inovação de cuidar do ser humano, né? Então, é cuidar da emoção do motorista, cuidar da família do motorista. Com esse propósito, eu ainda não andei toda feira, mas eu acho que a Ciazzi está sendo única e é uma inovação que a gente está trazendo aí para todos os empresários de transporte. E, principalmente, eles possam entender que a gente tem essa expertise. Eu admiro muito as empresas de transporte, que fazem toda a logística do nosso país. Eu sou uma encantadora pelo mundo do caminhão, como a gente fala. Mas eu sei que os empresários, eles precisam cada vez mais cuidar desses detalhes. Claro, é um novo conceito. Oi? É um novo conceito para a empresa, né? É um novo conceito. Eles cuidam da logística e nós cuidamos do caminhoneiro e sua família. Pode tentar ter um nome de contato com o público, entrar em contato? O nosso contato, nós temos o Instagram e nós temos o nosso site, tá? Ciazzi.com.br. Lá nós temos todas as informações. Nós temos o 0800, pode ligar, é 24 horas, a empresa funciona 24 horas. Não trabalhamos com robô, são pessoas que atendem, pessoas atendendo pessoas. Então, fiquem à vontade de nos ligar, marcar uma reunião, marcar uma visita. Tenho maior interesse em ir presencial, ir pessoalmente ou virtual. Ou também encaminhar uma equipe para explicar como funciona. Muito obrigado, né? Obrigado.